Eu sou a cabecinha, eu vou ficar, eu vou sair Quem amava muito tempo não vai te ensinar Eu vou ficar, eu vou sair Quem amava muito tempo não vai te ensinar Fica de quarto e começa a olhar Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Só não vou te ensinar Fica de quarto e começa a olhar Fica de quarto e começa a olhar Senta aqui, senta, senta aqui, senta aqui Mas se ela senta, arremenda a cabeça Ela senta, arremenda a cabeça A cabeça da fila Ela senta, arremenda a cabeça Ela senta, arremenda a cabeça Ela senta, arremenda a cabeça Oi senta, oi senta, oi senta te vaque lá Senta, senta, não para de rebotar Senta, 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 senta devagar Senta, senta, e não tem horário em nós 5 horas da manhã Foi que tinha aqui e já foi Pra se risar e se eu cessar de comigo fazer Oi, 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 oi Oi, 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 oi 5 horas da manhã Foi que tinha aqui e já foi Mas essa não vai ligar Vai, vai Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Olha a sequência 4 horas da manhã Que tu é minha namorada E eu só te namoro Tá gostoso assim Para que te rola Que tu é minha namorada E eu só te namoro Aí, ficou pra mim A gente ir embora Eu já ia até esquecer Mas eu vou ter que embarcar Porque o Adilu me impediu